Nithyananda, me chamo Edeutrudes Costa, sou de Aracaju, nordeste do Brasil, do centro, do nordeste do Brasil. Conheci o trabalho de Nithyananda em julho do ano passado, 2019, numa busca incessante de resolver assuntos do meu passado, assuntos que me pesavam muito, me seguiam muito. Fiz diversas terapias e sempre saía achando que estava tudo bem, que tinha superado, mas existia um padrão que é chamado, que sou me diz, chama de padrão raiz, que ainda estava dentro de mim, e quando menos esperava, eu repetia o mesmo padrão, repetia o mesmo comportamento, as mesmas atitudes mentais. E em busca de sanar essas dificuldades, sou a medir vem com o trabalho da completude. Através do trabalho da completude, eu consegui identificar a raiz dessas situações e as curas vieram de uma forma muito bela, muito sutil, e repercutiu também em processos físicos. Porque enquanto eu vivia em busca de sanar essas dificuldades emocionais, hábitos alimentares que eu buscava de tudo quanto era forma me libertar, eu não conseguia. Parece que quanto mais eu lutava, mais eu ia mais fundo. Eu cheguei a ter problemas circulatórios, não consegui nem ficar em pé completamente durante algum tempo. E essa energia que sua mídia me trouxe, me trouxe a solução, me trouxe essa completude. Ele me trouxe a clareza dos fatos de que eu era integralmente responsável por tudo que estava acontecendo comigo. E com isso, eu agradeço a sua mídia por me revelar tudo isso de uma forma tão bela, tão leve, tão sem sentimento de culpa. E recomendo a todos, que todos busquem entender, compreender o que está nas escrituras, o que sua mídia traz, porque é belíssimo esse trabalho dele. Nityananda. E aí Legenda Adriana Zanotto